Eu tô achando isqueiro Tá, tudo bom É... E aí galera Mais um vídeo aqui Mas não é nada de... Vídeo de... Série Tudo mais Só vamos falar que o... É... O Brian Ele... Tipo assim Será que aconteceu com ele Que ele ficou todo bravo E aí... Ele tentou me matar aqui no servidor Aí eu boniei ele pra ele ficar ligado assim Pra não fazer isso de novo E aí fica tudo com raiva e sai do servidor Tá É... Quero mostrar aqui que a gente fez Só tinha essa casa aqui A gente usou game memória pra deixar bonitinho Né? É... Sei lá Tipo pra... Como a gente tivesse acabado o mundo A gente tem bastante coisa aqui que a gente pegou na raça mesmo Então isso aqui não Isso aqui a gente não pegou na raça Mas isso aqui A gente pegou na raça Isso aqui a gente pegou na raça Ó Pode até ver que não tá 64 Não tem como ver A gente pegou na raça tudo Isso aqui a gente foi criando E foi botando Não tem... Ah gente Esse aqui ó Tá vendo isso aqui? Tudo isso aqui? É... Eu já botei fogo lá né? Pra dar a função... Pra as pessoas não... Cadê aquele lugar lá? De onde... O que o Aerobrine tinha feito? Que não era da lei Aqui ó Aqui ó É aqui ó É aqui ó Pra pagar Todo esse diamante aqui que eu achei Opa Achei não Tava com o Aerobrine É... Foi tudo... Não foi na raça Foi tudo... Ele pegou com o GameMod Porque a gente tava... Deitando né Eu fui construindo uma fonte Aí ele pegou Ele pegou e fez isso aqui Ó Esse aqui é meu É meu mesmo Ele fez isso aqui Tava com você... A única coisa que a gente vai fazer É construir a fonte Pra deixar com o seu legal vídeo Aqui também não é meu Ah Peguei tudo de novo Vai ser doido né? E... E... Ele fez isso Pra ficar com raiva Sei lá Não sei lá A gente mudou tudo pro GameMod Assim quase nem tudo Essa casa aqui inteira Não foi GameMod Mas tipo Essa plantação Essa plantação é o que foi E se vocês pegar Sem ser Aqui tipo Na parte de baixo Vocês vão pegar 50 Assim Tudo crescido Tipo Tudo crescido aqui certinho Vocês vão pegar 50 É... Bambu Pra falar Aqui tem uma plantação Que eu não sei plantar melão Nem abóbora Eu sei plantar Trigo eu sei plantar Trigo eu sei plantar Trigo todo mundo sabe plantar né? Porque é o mais fácil Porque é o mais conhecido Então aqui O que foi? Não Zumbi de... Sério Aqui tem uma sombra Não sei lá tem isso aqui Que a gente fez Ficou uma... Aqui ó Ficou uma... É Ficou bastante cheio aqui Construindo aqui Ficou isso aqui Muito louco A gente fez... A gente não fez spawn de animal nenhum A gente foi pegando eles Estranho e brincar A gente não tem buquiche Alguma coisa assim E eu não sei como fazer isso Porque alguém não pode explicar A gente foi pegando Aí a gente botou o tênis A gente... Primeiro era um... Desse quadradinho aqui Até ali Mas aí depois eu... Tipo aqui Eu e ele falavam assim Vamos crescer mais Pra poder ter mais animais Porque só podia ter... É... Dois porco e um filhote Só isso E aí a gente construiu isso aqui A gente aumentou Porque agora dá pra ter mais... Mais animais Nenhum animal vem aqui Eu não entendo o porquê É o quadradinho Tá A gente conseguiu toda a questão Que vocês viram lá no baú É que a gente fez um burro aqui Ó Vou mostrar um burro Porque é muito louco Muito louco Imposto que você não conhecia É... Se conhecia eu não quero saber Ó Ó Tó 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 Ó Viu? Ui se buguei aqui E que é isso galera? Tem mais alguma coisa pra mostrar? Não, não tem sim Tá no nosso trap É A gente fez uma trepa aqui ó Não é bem o arco é, né? Bob trap Que é uma coisa pra eles ficarem vendo os monstros cair Aqui em baixo, bem aqui em baixo Aqui é o lugar onde, nossa tem galinha aqui É o lugar onde fica chamando a atenção dos monstros Aí aqui é pra pegar os itens que caiu Vou mostrar lá dentro Como é Aqui não tem nenhum animal, eu não sei porque Cadê? Eu vi um animal Agora eu vou saber porque não tá funcionando A gente tenta fazer Às vezes caiu um monstro, um monstro Eu tô achando que é muito por aquilo ali Vou dar certo Escuro agora, bem escuro Aqui não pode vir aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Agora tá mais escuro ainda Agora eu quero ver algum bicho Olha aqui, ó Ó Tá, esquece Vem aqui Vem aqui, paga as coisas Mais uma coisa que a gente não mostrou Ah, a gente não mostrou o que? Nossa Meu Deus Meu Deus Nossa É É É Mal escondido Por aí Tá por aí Vem aqui Mas vai ter um baú mais tipo Sei lá Pode tá um baú Dentro Aqui dentro Dentro da casa A gente fez isso aqui pra sair como assim Pode ter um baú sei lá dentro Lá no inferno 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 Tipo Pode estar Embaixo dessa madeira Aqui Mas não no meio do mato Onde a gente não andou Tipo Pode estar ali Aqui dentro Mas não aqui Imagina aqui Pode estar Nessa casinha Na Nossa ex casinha É É Não sei como eu vou botar Lá no inferno Tô olhando aqui Mas Pode estar Pode estar em tudo E é isso galera Agora eu acho que ele vai acabar o vídeo Nossa Meu Deus Vou ouvir aqui Vamos ver oito minutos Já Tá demais Vamos ficar falando É isso Até o outro dia A gente vai começar um novo episódio É Um novo episódio Vai ser muito louco Vai ser só eu E o Xereta Xereta entrou todo dia Então A gente erra quase todo dia Claro que a gente vai fazer isso aqui ó Um dia a gente grava Outro dia a gente pega os minérios Vai fazendo as coisas E grava de novo Aí no outro dia grava de novo E pegando tudo Sozinho A gente não vai gravar cada minuto de nossa vida E é isso galera Até amanhã Não 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 Obrigado.